Barro, tá fazendo o que? Tô pintando um set Ô Barro, oi, o que você tá fazendo? Tô batendo papo Aqui Essa vai ficar aqui Não, essa vai ficar ligada a vermelha E a vermelha encada a laranja Ô Barro, oi Tá fazendo o que? Tô trocando as bolas Que deu? Que deu nada, saca Nem de quebrar esse ovo Ô Barro, oi, tá fazendo o que? Ovos mexidos Barro, o que você tá fazendo? Dando a luz A luz A luz O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que é, Pepeu Você sabe que o emprego tá difícil, né? Hum Então eu tô fazendo o pico Ô Barro, oi O que você tá fazendo? Pepeu É porque aqui, ó Tá escrito Agite Antes de beber Então fica agitado O cabelo tá na vida O que você tá fazendo? Estou medindo a pressão Barro, o que você tá fazendo? Barro Estou enchendo o saco E aí Barro Oi O que você tá fazendo? Tô jogando tênis Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal E deixe, e deixe, e deixe o seu legal E aí, se inscreve?